O que é uma graduação? O que é uma graduação? Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos começando uma solenilidade de inauguração. Eu gostaria de convidar aos vereadores, às autoridades que estão nas dependências dessa Câmara Municipal, para que adentrem ao plenário, para que possamos dar início a essa solenilidade de apresentação do novo sistema da Câmara para a imprensa e aos vereadores. Vereador Nili Queda, José Américo do Nascimento, Pastor Bonifácio Campanera, Aimoré Chiquito Ortega, Hélio Correia, Teucre Manareli Filho, mais os vereadores Eduardo Pinheiro Lóis, Lucas Barbosa da Silva, Mário Mardegã, Tadami Kawata, Convidaria, sua excelência, doutor Domingos Martins Adorfato, para tomar assento nesta mesa. Gostaria de convidar também o doutor Joaquim Geraldo Correia, ex-prefeito municipal por três vezes e o prefeito mais antigo em vida por Aracatuba. Gostaria de convidar, representando a imprensa local, o jornalista Ferreira Barros. Gostaria de convidar para tomar assento também nesta mesa, a secretária da Habitação, a dona Clarice Guilfe Andorfato. Gostaria também que a secretária Denir Teresinha Vessurto Sala tomasse assento nesta mesa, representando todos os secretários aqui presentes, ao qual eu gostaria de saudá-los, doutor Walter Eixida, doutor Vadir Farrá, doutor Júlio César Geraldi, Marcelo Andorfato, chefe do gabinete, e outros, doutor Tadeu Consone. Eu gostaria de participar a todo mundo, que não é uma sessão solene, é apenas uma inauguração, onde a gente vai apresentar o sistema, o novo sistema da Câmara, que deverá funcionar de circuito interno de vídeo. É porque o primeiro segmento a ser convidado foi a imprensa, porque eu considero, os vereadores dessa casa consideram que a imprensa é o quarto poder. Demonstração mais cabal do que eu digo, basta nós olharmos na própria história da política, onde a imprensa faz presidente, derruba o político. Ela cria o santo e, às vezes, e por muitas vezes, ela mesmo desfaz o mito. Gostaria também de convidar para o assento a esposa de algum vereador aqui presente, ou alguma autoridade que chegou posteriormente. Eu diria que também não foi feito o protocolo, porque seria uma reunião informal, mas devido ao número de pessoas, nós transformamos praticamente numa mini-sessão. Com a graça de Deus, eu cumpro hoje, como presidente do Poder Legislativo, uma missão muito gratificante. Na presença da imprensa de nossa terra, juntamente com os nobres pares desta casa, honrado com a presença de sua excelência, o prefeito municipal, os secretários, a dona Clarice, o Zizinho, que fez a história por Aracatuba, o Ferreira Barros, no qual eu quero saudar toda a imprensa, falada, escrita e televisada aqui presente, a Denir, que eu quero saudar a todos os secretários aqui presentes, eu quero também saudar o respaldo que eu tenho tido dos funcionários de nosso Legislativo, também, aqui presente. Para tanto, eu quis repartir, primeiramente, com a imprensa, que é a verdadeira vanguarda dos acontecimentos, com o Executivo Municipal e com os secretários do município. Município, essa alegria de ver o recinto da Câmara dos Vereadores de Aracatuba, na linha da modernização. Em rápidas considerações, posso enumerar os melhoramentos introduzidos. Nós, nesses sete primeiros meses, introduzimos a microfilmagem da documentação. É um processo moderno, necessário, economizando espaço físico e assegurando proteção aos guardados legais da Câmara dos Vereadores. Também, o Circuito Interno de TV, que é esse circuito que nós temos o prazer de inaugurar, juntamente com a sala para a imprensa, que nada mais é do que outra ação de modernidade, igualando-se às outras Câmaras Municipais. Buscando na economia dos custos, como serviço de taquigrafia, transcrição de atas, nas sessões solenes, fazer fácil o investimento feito, e aí está o resultado. Nesta primeira apresentação, nesse plenário, além de um elenco de eventos que estão programados, como vídeo escola, como participação de uma vez por mês de cinemas com as crianças da periferia, convênio com a polícia militar, com orientação de trânsito e assim por diante. Diríamos também que nós investimos na individualização dos gabinetes dos senhores vereadores, porque eu acho que a privacidade do vereador não era total, cada vereador com dois gabinetes, com dois vereadores em cada gabinete atendendo a mesma pessoa. Diria até que, graças ao vereador Hélio Correia, aqui presente, que os vereadores têm gabinete. Antes disso, nem gabinete o vereador tinha para atender a população. Diria também que foi feita a informatização de todos os setores administrativos da Câmara, uma necessidade do mundo atual, vendo em cada setor da administração interna da Casa a racionalização dos serviços, a eficiência e a uniformidade do produto final de cada funcionamento. Implantamos também em todo o sistema de informatização nos terminais mais de 8 mil leis inicialmente, Constituição Federal, a Estadual, todas as leis municipais, as leis ordinárias, as leis de licitação, enfim, todas as leis estão implantadas no sistema, inclusive no plenário desta Casa. Fizemos também o gabinete para filmagem, transmissão radiofônica dos trabalhos e local para a imprensa aqui mesmo no recinto desta Câmara que depois eu terei a honra de apresentar aos senhores. E também dividi o gabinete da presidência fazendo um atendimento em duas escalas. Primeiro, a população em primeira escala e a imprensa e outras autoridades no primeiro gabinete haja visto os problemas que enfrentava de demora por parte da imprensa e de outras autoridades. Os novos funcionários também serão admitidos em número de dez resultado do concurso público. Enfim, agradecer mais uma vez ao secretário de obra Júlio César Geraldi, ao prefeito municipal de Arassatuba, que nos ajudou com a mão de obra na pintura que ainda está sendo feita do prédio do Legislativo e também na parte de marcenaria, carpintaria e outros. ex-senhores da imprensa, nobre pares, senhor prefeito municipal, ilustres secretários do município e meus colaboradores desta casa, o que pudemos até aqui realizar em proveito comum de oferecer bons serviços nesse democrático recinto da comunidade. Eu gostaria de dizer a todos os senhores que nós marcamos para essa sexta-feira, embora ainda em fase experimental de um mês, a inauguração desse sistema, para que não houvesse distorcimento daquilo que realmente vai ser feito. às vezes a pessoa adentra esse plenário por televisão, aparelho, câmara, de filmagem, será superfluo para vereadores? Não, senhores. A Câmara Municipal vai abrir as suas portas ao povo. A Câmara Municipal também vai atender ao povo com essa equipe externa na rua. Estará a Câmara Municipal nos bairros, estará a Câmara Municipal nas sociedades, amigos de bairros, no centro comunitário, enfim, aonde exigir a presença do vereador que nada mais é do que o fiscal do povo. Para não alongar ainda mais, eu convidaria, eu gostaria que o técnico Luizão fizesse uma pequena demonstração de três depoimentos colhidos na tarde de ontem do doutor Joaquim Geraldo Correio, o Zizinho, do doutor Augusto Simpliciano Barbosa, do juiz de direito Ensina, doutor Ensina Manfré, e também de, que será, fará parte do doutor Maurílio, do professor Maurílio Simão da Silva, que foi o primeiro funcionário dessa Câmara. Nós queremos com isso marcar também uma nova fase, ou seja, vamos gravar na memória da Câmara Municipal de Aracatuba a sua história. Aracatuba acho que não tem história, então, será feita a história das personalidades, dos acontecimentos que marcaram a época, como também será revivido os principais acontecimentos. Se não vejamos, ainda na noite de ontem, já tivemos a felicidade de marcar a primeira presença na inauguração do museu na Rua 15 de Novembro, que praticamente servirá para nossos filhos, para gerações futuras, como marco do que aconteceu. Estaremos fazendo também um serviço de tombamentos em todas as obras da cidade, também da Avenida Central, deste fato marcante onde começa a nascer a nova rodovia. Eu gostaria que o Luizão, então, fizesse a exibição dos pronunciamentos das personalidades que aqui eu já citei. como o mais antigo funcionário da Câmara dos Vereadores e que estamos atualmente apresentados depois de prestação de 53 anos de serviço público municipal, dar um testemunho a respeito da importância do legislativo araçatubense dentro do histórico municipal. nós agradecemos este convite. Na realidade, Araçatuba, queremos dizer, é uma cidade praticamente sem história. Lamentavelmente, não há documentos que testemunham os grandes acontecimentos conhecimentos que registraram a importância da Câmara até o presente. Entretanto, como ex-secretário-diretor-geral da Câmara, eu quero dizer que a Câmara dos Vereadores teve uma importância vital no progresso de Araçatuba. Esta pujança, essa pujança que Araçatuba conseguiu atingir teve início no ano de 1948 quando após a redemocratização do país, a primeira Câmara eleita pelo povo tomou posse. Quando a Câmara chegou lá, naquele antigo prédio da Associação Comercial da Rua Oscar Rodriguesal, na esquina da Rua Carlos Gomes, nós já temos sido destacados pelo então prefeito Renato Prado para lá irmos a fim de darmos uma preparação para que a Câmara pudesse funcionar. Ela começou a funcionar no dia primeiro de janeiro de 1948 e desde aquela época até então a Câmara tem prestado serviços inestimáveis a Araçatuba, a sua população em particular da região da Araçatuba. As grandes lutas travadas pela conquista de melhorias não só para a nossa cidade como para toda a região da Alta Noreste teve a participação de Araçatuba e principalmente da sua Câmara dos Vereadores. Grandes lutas se travaram daquele passado tão distante. mas eu quero ressaltar aqui que a primeira Câmara eleita no dia 9 de novembro de 47 e que começou a funcionar no janeiro de 48 foi ela a mola compulsora de nós termos atingido esse estágio de progresso e principalmente baseado na experiência do passado ano após ano nós conseguimos chegar a esse estágio em que hoje a Câmara vê inaugurada na sua sede no seu recinto esse trabalho espetacular extraordinário de filmagem e de gravação através da televisão dos seus trabalhos da sua história de tudo que aquilo se passa é realmente meritoso esse trabalho e deve merecer o aplauso de Araçatuba porque quando quiser-se saber do que foi a Câmara no passado no presente poderá ir consultar esses anais televisivos e verificar que lá está registrado tudo que for de importância para Araçatuba portanto a Câmara está de parabéns está de parabéns o presidente do legislativo está dando a Câmara todos os recursos para ela ver-se realçada no ser da opinião pública a sua importância vital para o progresso de nossa cidade muito obrigado eu fui minha gente presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba na primeira vez se não me falho a memória em 51 em 1951 depois novamente reeleito não para presidente mas como vereador que terminou o mandato da primeira turma a primeira Câmara foi eleita em 1947 depois da chamada ditadura Vargas e governou existiu de 48 49 50 51 no último ano da Câmara fui eleito presidente naquela Câmara antiga depois eu fui eleito vereador e fui novamente presidente nos dois anos seguidos na Câmara na Câmara hoje mesmo no salão ali tem a fotografia e lá diz isso que eu já vi lá nessa ocasião Araçatuba era pequena era um pequeno município vamos dizer no sertão do oeste paulista com comunicação precária nós tínhamos aqui daqui a Bauru quando não chovia levava-se de seis sete horas e quando chovia até lá no caminho para São Paulo levava-se o dia inteiro chegava lá em Bauru melhorava porque tinha a estrada chamada macadamizada que era pedra britada até perto de Campinas depois era o asfalto que levava a São Paulo a Câmara Municipal pediu a decreta legislativa número dois e concedeu o título de cidadão para Santo Bejo isso foi no ano de 1967 eu não era vereador já tinha deixado de lado a violência e estava ainda na política mas sem atuar na Câmara Municipal esse decreto me foi entregue pelo então presidente Otacílio Venâncio de Carvalho era prefeito o professor Silvio Venturove e foi dia 21 de outubro na sessão faltou luz foi no escuro a sessão eu dei de velas mas eu volto a tecligrafia o serviço tecligrafia registrou a ata muito bem muito bem direitinho não não foi uma ata simples posteriormente agora vamos dizer o assunto quando a revolução constitucionalista completou 50 anos portanto em 1982 a Câmara Municipal sob a presidência do doutor Hélio 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 de Sousa fez uma sessão salene promoveu uma sessão salene em homenagem aos revolucionários de Aracatuba ou que moravam em Aracatuba e um deles foi escolhido como representante para agradecer à Câmara a homenagem para o Estado isso foi realmente uma sessão bonita compareceu muita gente e o Hélio presidiu e o o o o o o o já instalado nessa época em 82 taquigrafou naturalmente a sessão e eu não levei escrito não fiz um discurso escrito eu levei umas anotações para me lembrar na hora de alguns fatos ou de alguns ditos antigos e fiz um discurso de agradecimento a a a a a a a pela pela festa de comemoração posteriormente eu pedi uma cópia da ata para que começaram a me pedir inclusive na família com filhas minhas seguiam professoras de história a minha filha mais velha e então foi eu agora a ata foi taquigrafada a sessão foi taquigrafada e eu e a mais fácil eu lhe pedia e eu pedia na Câmara requeria uma cópia da ata para o meu uso eu fiquei horrorizado com a ata da Câmara Municipal do Araçatuba pelo serviço taquigrafia completamente falho e coisas que eu não disse estavam lá coisas que nem lembravam basta dizer que o presidente Washington estava metido na revolução de 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 já estava exilado fora daqui há muitos anos então tudo isso está lá no serviço que não eu não pude usar a cópia da ata da sessão de Araçatuba em 1982 porque era completamente diferente daquilo que foi falado e foi taquigrafado e está lá a cópia está gravada aqui comigo de modo que o serviço de televisão o circuito fechado vem trazer uma novidade do progresso vem trazendo e com uma nova situação guardando o filme guardando a gravação de tudo aquilo que foi ali falado de tudo aquilo que foi dito de todos os apatios de todos os desenhos de todos os atritos ou não que porventura existam ou existirem o circuito fechado vem trazendo para nós um grande auxílio um grande prazer eu quero agora oportunidade oportunidade cumprimentar o presidente atual com esta novidade dar um abraço nele e dizer que o progresso tem que ser imporidente da Câmara Municipal de Arasatuba excelentíssimo senhor Antônio Edivaldo Costa Dunga para comparecer a solenidade de modernização e instalação dos serviços de informática deste legislativo tenho a honra de cumprimentar sua excelência e os senhores vereadores pela realização e apresentação deste evento pede-me o senhor presidente que eu faça alguma referência sobre a minha passagem pelo governo de Arasatuba e assim direi que em fins de 1946 pouco antes das eleições estaduais como membro do diretório do partido social democrático fui nomeado prefeito municipal de Arasatuba essa minha primeira participação na prefeitura de Arasatuba tinha assim um caráter meramente transitório pois em fins de 1947 realizaram-se as eleições municipais nas quais fui eleito para o período de 1948 a 1951 em 1952 fui eleito vereador e em 1955 novamente prefeito para o período de 1956 a 1959 de minha participação na vida política de Arasatuba reservo-me aliás apenas um mérito o de identificar-me com tantos outros cidadãos prestantes da nossa comunidade que não costumam medir esforços para dar de si toda a participação atuante na vida política de nossa terra isto eu sei é apenas o cumprimento do dever cívico entretanto quando se viveu toda a vida numa mesma comunidade quando se participou de todas as suas lutas de todas as suas alegrias e de todas as suas tristezas e quando ao final se vê que ela prosperou cresceu tornou-se um polo da prosperidade da grandeza regional é natural que qualquer um sinta orgulho de dizer esta é a minha terra em cuja grandeza também conta a pequenina parcela da minha contribuição mas Arasatuba é o que é pela sua posição geográfica que a faz um centro de convergência regional e principalmente pelo caráter de seu povo que trabalha e que constrói que luta que briga que sabe o que quer pelos seus prefeitos e pelos seus vereadores que sempre deram e continuam dando o melhor de si e também pelos seus jovens nossos filhos e nossos netos que se aprimoram no saber honrando também lá fora a nossa cultura seja no exercício da medicina do direito da economia na magistratura ou no ministério público na pintura ou na escultura na engenharia no magistério enfim em todos os ramos da atividade e do saber gostaria eu de saber que no futuro quando os novos aracatubenses quiserem se valer dos registros da nossa história pudessem acreditar eles que na construção desta cidade houve sim muita luta e muito trabalho mas nunca houve ódio nem rancor que perdurassem porque Aracatuba se edificou na base do arrojo e do desprendimento da harmonia e da compreensão tenho a satisfação em nome dos juízes de direito da comarca de Aracatuba em nome do poder judiciário estadual de cumprimentar a idilidade de Aracatuba por esses avanços tão necessários ao melhor ao melhor processamento dos trabalhos esse aparelhamento da Câmara Municipal esse avanço repito em muito redundará numa atuação mais profita mais rápida em consonância às exigências do nosso tempo e estou também certo de que esse progresso esses adventos agora objetos de instalação servirão também de exemplo a muitos municípios brasileiros tem o que se trata portanto de iniciativa digna dos maiores elogios iniciativa à altura da grandiosidade da nossa Aracatuba meus parabéns então aos senhores e diz muito obrigado ouvimos assim a palavra do professor Maurílio Simão da Silva que prestou seu depoimento logo após o doutor Augusto Simpliciano Barbosa que fez parte da primeira legislatura que teve início em 1948 nesta casa e o presidente de Câmara e vereador mais antigo em vida na cidade após as palavras do doutor Joaquim Geraldo Correia o nosso querido Zizinho ex-prefeito municipal por três vezes o mais antigo também em vida e por fim as palavras do excelentíssimo senhor doutor José Antônio Ensinas Manfré meritíssimo juiz de direito da comarca de Ressatuba e juiz eleitoral nós gostaríamos antes de ouvir o executivo municipal para encerrarmos ouvir a palavra do secretário diretor-geral da Câmara o doutor Edson Eduardo Gomes em nome dos funcionários do Legislativo as nossas palavras são de agradecimento agradecimento primeiramente ao vereador Hélio Correia que foi quem implantou o sistema de computação da Câmara possibilitando condições melhores de trabalho para todos os funcionários do Legislativo posteriormente agradecimento ao vereador Dunga que dando sequência ao que o Hélio implantou melhorou o sistema de computação instalou mais computadores e possibilitou também a micro filmagem de documentos do Legislativo e também o sistema de áudio e vídeo esse sistema de áudio e vídeo para a gente é um marco é o encerramento praticamente o encerramento de um de um trabalho da taquigrafia que muito bem na minha opinião e na opinião de todos os colegas funcionários e tenho certeza de vereadores que muito bem foi desempenhado por todas as taquígrafas desde que foi implantado em Aracatuba e depois a partir de 1980, 1982 através das nossas colegas falhas obviamente existem em todos os setores não é só em taquigrafia em todo todo mundo que é humano falha certo e eu queria aqui agradecer tecer um agradecimento especial a Eunice a Neidinha e a Rosana que durante anos e anos foram as taquígrafas do Legislativo a Eunice foi três gestações ela teve três filhos como taquígrafa a Rosana também e todos os vereadores e funcionários acompanharam aqui até o nono mês elas acompanhavam os trabalhos taquígrafas então é um trabalho muito louvável e louvável a dedicação delas finalizando gostaria de agradecer também ao doutor Domingos Andorfato e ao Marcelo que tem dado colaboração nas pretendidas mudanças que o Dunga está implantando aqui na Câmara muito obrigado eu gostaria ainda de colocar a palavra livre se alguém da imprensa algum vereador quiser dela fazer uso autoridades que acompanham a mesa colegas da imprensa senhores vereadores e demais pessoas aqui presentes quero dizer que é com muita satisfação que eu recebo a escolha dos companheiros para falar em nome da imprensa esse momento sem dúvida é muito importante para Arassatuba a partir daqui está fincado um marco para a memória da cidade alguns disseram que a cidade não tem história eu digo que ela tem história mas que não foi registrada certo não tem essa memória que agora com o sistema de áudio e vídeo da Câmara certamente ela vai ganhar eu aproveitaria para sugerir inclusive que algum vereador ou uma comissão de vereadores trabalhassem no sentido de até se propor a formação de um museu de som e imagem certo para expandir além do registro da Câmara criar um museu de som e imagem para a cidade é um avanço muito grande para Arassatuba algumas pessoas podem questionar a validade desse melhoramento a validade em termos financeiros eu acredito que a importância histórica supera qualquer investimento nesse sentido além de frisar que era necessário nós estamos numa era moderna nós estamos na era da qualidade total e por que não buscar a qualidade total nos serviços do legislativo com certeza esse sistema de áudio e vídeo vai incentivar e muito os trabalhos dos vereadores com certeza e isso quem vai ganhar é a comunidade esperamos que os vereadores se empenhem o máximo para mostrar muitas vezes até o próprio prefeito porque muitas vezes o vereador apresenta um projeto de lei e fica a palavra fria no papel com esse sistema pode ser levado ao senhor prefeito a imagem para mostrar se há mazela em um determinado lugar ele vai ver se há se está precisando de esgoto de asfalto a imagem vai mostrar mais claramente que não é a pretensão de um vereador não é demagogia e não é simplesmente um pleito político entendeu eu creio que o prefeito sabe muito bem conhece muito bem a cidade mas isso vai reforçar a necessidade do pedido dele ser atendido eu gostaria por fim de parabenizar a presidência da câmara que no início muitas pessoas até duvidavam da capacidade de trabalho e que até aqui surpreendentemente tem demonstrado que está conduzindo a câmara para um bom termo para um bom rumo era essa era essa as minhas palavras e eu gostaria de mais uma vez agradecer e parabenizar a câmara como um todo quero agradecer as palavras do ferreira barros escolhido pela imprensa aqui presente para representá-la neste ato e também com a palavra franca o vereador e ex-presidente dessa casa professor correio correia senhor presidente desta casa meu amigo companheiro Antônio Divaldo Costa senhor prefeito municipal doutor Domingos Martinho Andorfato primeira dama do município dona Clarice Andorfato ex-prefeito desta cidade uma das reservas morais de Aracatuba doutor Joaquim Geraldo Correia mais conhecido popularmente como Zizinho representando a imprensa a palavra e escrita de Aracatuba o jornalista Ferreira Barros queremos cumprimentar a secretária da educação professora Denise Jesus de Salles uma das batalhadoras da educação do nosso município senhores secretários caros colegas vereadores senhores funcionários me permita saudar em nome da Neidinha todos os funcionários deste legislativo meu caro presidente Antônio Divaldo Costa para nós o que assistimos na tarde de hoje não é motivo de surpresa porque nós o conhecemos há aproximadamente 15 anos sabemos das suas dificuldades da sua luta por uma Aracatuba melhor e aqui tem o testemunho da sua companheira a Lena que sempre ao seu lado procurou dar tudo de si para os seus familiares quero dizer que a sua iniciativa iniciativa em modernizar a Câmara dos Vereadores de Aracatuba nada mais é do que um pedacinho do grande homem que Vossa Excelência é porque Aracatuba a sua Câmara não poderia de forma nenhuma ficar ausente do processo da modernização nós que estamos já caminhando para o próximo milênio nós que já estamos praticamente no século 21 Vossa Excelência foi buscar na Câmara dos Vereadores de Paulínia a modernização da Câmara dos Vereadores de Aracatuba e Vossa Excelência a partir desta data passa a como bem disse o jornalista Ferreira Barros a fincar um elo na história da Aracatuba Aracatuba que nesta tarde de hoje se engalana e se engrandece com a sua atitude e que novos eventos que novas modernidades Vossa Excelência possa trazer a nós outros vereadores porque somente desta forma nós poderemos distribuir e dar o nosso trabalho à comunidade a nossa Aracatubense parabéns Dunga pelo seu tirocínio parabéns pela sua determinação parabéns pela sua coragem e acima de tudo pelo seu companheirismo conosco vereadores muito obrigado agradeço ao vereador Hélio Correia pelas palavras e diria que a palavra continua franca para se alguma pessoa autoridade dela quiser fazer uso então vamos para finalizar convidar o depoimento pessoal de sua excelência o prefeito municipal de Aracatuba doutor Domingos Martins Andorfato presidente Antônio Edvaldo Costa cuja presidência nesta igreja e a câmara constitui um símbolo de trabalho de realizações que tem correspondido com os anseios da nossa comunidade doutor Joaquim Geraldo Correia ex-prefeito municipal que relevantes serviços prestou a nossa comunidade aqui nesta oportunidade queremos homenageá-lo jornalista Perreira Barros que honra e dignifica a nossa imprensa a imprensa falada e escrita em Aracatuba secretária da educação professora Adenírio de Jouto Salles cuja presença também é motivo de muita honra para todos nós minha esposa e que preside o fundo social de solidariedade da Clarice vereadores aqui presente José Mércio Nascimento o pastor Bonifácio o Teu que o Manarelli filho o Valério Camuê o Lucas Barbosa da Silva Filho o vereador Carneiro o vereador Hélio Correa a Lena digníssima esposa do nosso presidente funcionário do Legislativo meus senhores e minhas senhoras evidentemente que a nossa Câmara ela vive hoje um dia especial um dia importantíssimo quando ela adentra o mundo da informática quando ela se molda aos tempos modernos quando ela procura se agilizar quando a Câmara adentra neste mundo da informática nós só temos que dizer que a Câmara através do seu presidente dos seus ilustres vereadores está dando um grande passo para nós senhora Satuba a informática que é tão importante para todos nós a informática que agiliza a informática que se constitui em garantia associada agora ao audiovisual isto se constitui em um importantíssimo passo porque a partir deste instante a cidade de Araçatuba não só a Câmara Municipal mas registrará os fatos históricos memorizando a nossa Araçatuba dizimos ainda ontem quando da entrega do prédio do museu municipal de que como disse o Ferreira Barros a cidade tem história mas não tem memorizada essa história porque em tempos passados embora recursos existiam não tão aprimorados como os de hoje mas não se registrou inúmeros fatos que hoje seriam memorizados por todos nós e historiados pelos historiadores do momento mas a nossa Câmara Municipal ciente destas circunstâncias e numa decisão inteligente sábia numa decisão mais do que importante informatiza e se audiovisualiza para que os senhores vereadores possam ao desempenhar a sua árdua função que é a missão de decidir os inúmeros problemas da cidade o possam fazer com maior segurança vendo no vídeo os reclamos da população os anseios da população as questões os problemas enfim as sessões serão todas elas gravadas e eles terão oportunidade de assim melhor decidir eu ainda me lembro que muita coisa bonita se passou no passado nesta igreja Câmara Municipal eu ainda criança nos idos de 1950 quando aportei Arassatuba ainda criança mas nutrindo pela figura do político pelo vereador pelo prefeito pelo deputado uma especial admiração eu sempre acompanhava como sempre acompanhei os passos de inúmeros vereadores e assistia inúmeras sessões da Câmara e me lembro de acalorados debates de inúmeros vereadores que passaram por nossa idilidade como o saudoso Arruda Brasil como Renato Prado como Flávio Leite Ribeiro que aqui questionavam inúmeros problemas em discussões calorosas e que se tivéssemos o audiovisual hoje poderíamos deleitar daqueles debates acalorados e é por isso que nós aqui estamos para parabenizar esta modernização da Câmara que não deve parar aqui presidente a modernização da Câmara que tem que continuar eu ainda agora estava colocando aos amigos aos vereadores companheiros de que há também necessidade da Câmara se aprimorar não só na questão do seu espaço físico como os ilustres vereadores e vossos com o presidente vem elaborando porque a importância do legislativo o que ele representa para a comunidade porque ele é a voz da comunidade é a voz do povo não deve se estar se localizar em instalações acanhadas deve sim prosseguir em instalações adequadas e é nesse sentido que nós vamos no mês que vem se Deus quiser dar início a construção do fórum do passo municipal e nesse terreno do passo municipal já existe reservada também uma área destinada a construção do legislativo construção moderna onde os senhores vereadores poderão exercer o seu mandato com dignidade onde os nossos munícipes terão oportunidade de falar com os seus vereadores discutir os seus problemas enfim instalações dignas da grandeza de um poder legislativo e diria ainda a vossa excelência que também seria a hora de já se repensar em uma segunda sessão o legislativo que está aqui todo dia se qualquer um dos senhores se deram o capricho de vir aqui durante o dia encontrarão às vezes a totalidade dos vereadores às vezes parte um pouco mais um pouco menos mas todos aqui se fazem presente durante o dia porque o vereador ele não só vem aqui na segunda-feira à noite para a sessão ele durante o dia acompanha seus munícipes à tarde a que vem redigir os seus projetos as suas resoluções as suas indicações ele batalha de outurnamento e a cidade cresceu e a cidade não pode mais comportar uma única sessão mesmo porque quatro projetos por sessão de iniciativa do executivo e quatro do legislativo para nós já se se constitui em um entrave à agilização à administração municipal e é por isso que eu colocaria aqui nesse projeto de modernização do legislativo já iniciado de que se estude uma segunda sessão ainda que diurna já que os senhores vereadores quase que aqui estão mesmo porque com este recesso por exemplo acredito que deva existir uns 50 projetos a serem apreciados entre executivo e legislativo o que demandará na sua atualização 60 dias portanto está de parabéns ao implantar a informática no legislativo estão de parabéns os senhores vereadores que apoiaram essa iniciativa do senhor presidente como está de parabéns a nossa comunidade muito obrigado a todos finalizando essa exuberante mostragem do que será futuramente a câmara dos vereadores de Arasatuba convém deixar claro que tudo isso representa a soma de esforços de toda uma equipe para transformar o legislativo numa autêntica casa do povo nossa preocupação maior longe de qualquer pressuposto eleitoleiro foi exatamente buscar mecanismos que adaptassem o legislativo à realidade moldando as exigências de um novo século o objetivo embora pareça audacioso na sua essência muda toda uma sistemática aproximando o povo de seus representantes não nos move interesses secundários mas a premente necessidade de tornar o homem comum participe das atividades do legislativo como forma até de resgatar a sua própria imagem nossos propósitos visam socializar a câmara dos vereadores através da informatização informatização que vem registrar a posterioridade fatos que robustecem a história do município e da própria cidade o pronunciamento de homens ilustrem sobre a sublimidade do legislativo entre eles o ex-prefeito Joaquim Geraldo Correia o ex-vereador Augusto Simpliciano Barbosa o juiz de direito e juiz eleitoral doutor José Antônio Ensina Van Fré o ex-diretor-geral da câmara Maurílio Simão da Silva e os outros que hoje aqui fizeram uso da palavra registrando também essa sessão solene de inauguração constitui sem dúvida o ponto inicial de um trabalho de um trabalho que abre definitivamente as portas do legislativo a todas as camadas e segmentos da cidade incluindo a numerosa clientela escolar que terão na modernização da casa apoio aos mais diversos eventos através do vídeo escola como bem disse o doutor Augusto Simpliciano Barbosa a câmara entra em nova fase e a câmara municipal de Araçatuba se posiciona na presença constante dos vereadores junto ao povo auscultando suas necessidades e mais ainda mais do que isso registrando em vídeo os problemas cuja solução se fazem urgente até hoje vereadores encontraram dificuldades para justificar suas proposituras o que não acontecerá mais o legislativo está aparelhado para registrar em loco o que é de interesse público transportando para o plenário onde as discussão terão retaguarda técnica e explicativa o museu da imagem e do som constitui outra inovação que caracterizará a nossa preocupação de zelar pela história da cidade de maneira segura e a salva de qualquer acidente a abertura do museu histórico abrigada na antiga casa do engenheiro da NOB que na noite de ontem mereceu elogiosas referências do prefeito Domingos Andorfato guardará extraordinário acervo entre quadros e peças de considerável valor traduzindo os grandes feitos da nossa querida gente ferroviária nossa atenção está voltada também para as crianças carentes da periferia e alunos da rede escolar que terão no legislativo um palco aberto para exibição de filmes não só referentes à história da cidade como de caráter pedagógico como forma de reforçar o ensino e despertar o sentimento cívico nas crianças e nos adolescentes será feito convênio com entidades do estado para cursos e palestras sobre uso e consumo de drogas orientação de trânsito preservação do meio ambiente entre outros destinados aos alunos da rede escolar dos adolescentes das famílias será uma porta aberta ao povo além disso outros mecanismos estarão à disposição das sociedades de bairro tal como a gravação de efeitos esportivo divulgação do boletim informativo da câmara e também através do programa radiofônico a voz do legislativo transmitido geralmente pela radiocultura acrescente-se a este rol o uso da tribuna livre onde as entidades representativas de classe poderão debater assuntos reivindicatórios de qualquer natureza desde que legalmente amparados aliás merece especial registro o projeto de lei dos nossos vereadores esse projeto da memória que guardará pronunciamento de ex-vereadores ex-prefeitos deputados empresários professores e autoridades de um modo geral esse projeto da memória definirá a linha mestra do processo de informatização que começará a funcionar a pleno vapor tão logo seja disciplinado através de resolução da mesa diretora desta casa em caráter experimental de 30 dias é de substancial valia afirmar que a câmara estará aberta à população figurando aí todas as entidades de classe para a realização de seminários simpósios e debates de cunho social técnico-científico e mesmo político guardadas as devidas proporções tudo isso será registrado em vídeo que ficará sob tutela exclusiva do legislativo e à disposição de quem teria de tomar conhecimento e também poderá ser requisitado por qualquer entidade pública de agora em diante novas diretrizes serão traçadas isto é o legislativo vai ao povo para senti-lo escutá-lo e reafirmar a sua verdadeira legitimidade o legislativo era satubense senhores tornou-se o pioneiro no Brasil junto de mais meia dúzia de cidades buscando os recursos da informatização para melhor participação a sessão de hoje conta com a presença da imprensa do prefeito Domingos Martins Andorfato secretários municipais vereadores em outros dias outros segmentos da sociedade aqui aportarão convidados para que conheça o novo legislativo era satubense a câmara municipal de era satubo está de cara nova e se esforça para manter sua afinidade com o povo representando a altura do compromisso assumido nas eleições de 1992 agradeço a presença de todos e convidaríamos a nossa principal convidada de hoje que é a imprensa através do Ferreira Barros não vamos descerrar nenhuma fraca haja visto que durante 40 dias estamos em caráter experimental mas a imprensa tem ali a sua sala onde estará à disposição o telefone onde estará à disposição a máquina de escrever e onde poderá obter entrevista juntos aos senhores vereadores a sala de imprensa que é exclusiva aos jornalistas aos radialistas e a parte de cima a televisão agradeço a presença de todos os secretários do prefeito municipal enfim quero também registrar a presença dos vereadores que aqui tiveram o vereador Aimoré Chiquito Ortega o vereador Antônio Carneiro da Silveira o vereador Bonifácio Campaner Eduardo Pinheiro Lóis Valério Cambuí Telcri Manarelli Filho José Américo do Nascimento Hélio Correia o vereador Nili Queda Itadami Kawata que tiveram de se retirar para ir ao velório o vereador Mário Mardegã e Lucas Barbosa da Silva obrigado a todos vocês sintam-se à vontade e convidamos a todos para um aperitivo que não é por conta do Legislativo mas deve ocorrer no Boi na Brasa muito obrigado gostaria Luizão que durante o bate-papo aqui na Câmara rodasse o filme de Aracatuba gentilmente cedido pelo secretário doutor Walter Ishida da Indústria e Comércio Privilegiada pela natureza com terras férteis que garantem a produção da matéria prima utilizada pelas indústrias locais importante bacia hidrográfica e estrategicamente situada em um dos pontos mais importantes da geografia paulista Aracatuba descobriu logo a sua vocação produzir cada vez mais e melhor com o potencial oferecido por importantes investidores e o incansável trabalho de mão de obra farta especializada e diversificada o município não encontrou grandes dificuldades para atingir a condição de metrópole são mais de 500 indústrias e 4 mil unidades comerciais que absorvem 50% da mão de obra ativa da cidade e atraem uma região consumidora estimada em 1 milhão de pessoas mas agora temos um outro desafio a vencer iniciar nesta virada de século a construção da Aracatuba do terceiro milênio foi voltado para este projeto futurista que o município adotou nos últimos anos uma postura igualmente vanguardista todas as obras que foram ou que estão sendo desenvolvidas apresentam soluções para o próximo século isto que pode ser classificado como futuro já reserva aos setores de produção uma importante sólida estrutura os que acreditarem nesta proposta e investirem nestas ideias aproveitando o potencial que está bem aqui a nossa frente terão futuro igualmente garantido vamos conhecer um pouco deste potencial esta praça é o termômetro do produto que tornou a Aracatuba conhecida em todo o país o boi gordo e não sem motivos com um rebanho de quase 100 mil cabeças de gado de corte leiteiro e elite Aracatuba exporta carne para o mercado comum europeu a vocação pecuária acabou transformando a cidade em polo promissor de agribusiness milho arroz feijão soja tomate e amendoim são os principais cultivos de um solo fértil e beneficiado pelo clima estável da região boa parte desta produção é industrializada na própria cidade o restante abastece importantes polos do país o ciclo agropecuário acabou atraindo o pró-álcool a cana de açúcar está plantada em uma gigantesca área 19 destilarias instaladas na região de Aracatuba duas das quais dentro dos limites territoriais da cidade processam quase 1 bilhão de litros de álcool e 78 mil toneladas de açúcar por ano com uma população estimada em 200 mil habitantes Aracatuba possui mão de obra disponível flexível e adaptada aos programas de qualidade a cidade tem investido para tornar este potencial ainda mais produtivo com escolas profissionalizantes cursos de especialização faculdades universidades e rede oficial de ensino Aracatuba está formando e garantindo hoje os profissionais do futuro os investimentos para ampliação da economia local não param toda indústria empresa ou iniciativa que resulte na melhoria da cidade são sempre bem vindos o parque industrial de Aracatuba é composto por sete distritos cinco deles já estão preenchidos e dois recentemente criados foram acelerados pelos incentivos oferecidos pela administração municipal no distrito industrial Alexandre Biagi os investidores receberam lotes de 600 metros quadrados infraestrutura e incentivos fiscais os mesmos benefícios estão sendo concedidos para as empresas que estão sendo instaladas no distrito industrial Maria Isabel de Almeida Prado só que neste distrito os lotes são modulados em 2.500 metros quadrados e direcionados para empresas maiores os empresários que estão aqui já começam a colher os frutos do investimento e da estrutura complementar que a cidade oferece uma malha viária formada por rodovias importantes como a Eliezer Montenegro Magalhães e a Marechal Rondon esta última em fase final de duplicação e que liga São Paulo a Campo Grande o aeroporto estadual Dário Guarita também tem sido muito importante para a agilização dos negócios com voos diários para os estados de Mato Grosso do Sul Mato Grosso Pernambuco Recife e a capital paulista o tráfego aéreo tem sido muito importante na expansão da economia da cidade com rede hoteleira de alto nível hospitais comércio modernizado um shopping em fase final de construção mercado imobiliário em crescimento acelerado e uma qualidade de vida que consegue harmonizar a simplicidade das cidades do interior e agilidade das metrópoles Arasatuba se prepara para dar dois importantes passos rumo a garantia de um futuro próximo rio Tietê trilha dos bandeirantes que lançaram as primeiras sementes da colonização do estado este rio que no interior ainda mantém os mesmos atrativos que fascinaram os historiadores terá um importante papel a cumprir na expansão do desenvolvimento do oeste paulista a hidrovia Tietê Paraná Arasatuba ficou com a melhor parte deste audacioso projeto que pretende reduzir distâncias acelerar o tempo gasto entre a produção e a entrega aos mercados consumidores e acima de tudo diminuir os custos operacionais além de ser a maior cidade ao longo da hidrovia Arasatuba também possui o maior porto fluvial são 150 metros de pier já construídos e algumas ações que já despertaram o interesse de empresas de grande porte e dos projetos que visam a integração desta região ao mercado do Cone Sul até porque logisticamente Arasatuba situa-se no centro da hidrovia Tietê Paraná e por isso será uma base estratégica para o Mercosul o potencial gerado pelo porto fluvial é inesgotável em primeira análise é possível prever sucesso na exploração de projetos industriais de turismo transporte e agricultura a trilha produzida pelos rios Tietê e Paraná inspirou um outro projeto também de extrema importância o gasoduto Brasil-Bolívia e mais uma vez Arasatuba posiciona-se geograficamente dentro de um projeto futurista a cidade está incluída no gigantesco duto que transportará gás natural da Bolívia para os estados de Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Minas Gerais e São Paulo quando o gasoduto estiver pronto Arasatuba será um importante centro distribuidor do gás natural para toda a região O centro de Arasatuba também possui um grande filão ao mercado investidor com a retirada dos trilhos da rede ferroviária federal e a consequente transferência do traçado para fora do perímetro urbano o comércio a indústria os prestadores de serviço e profissionais liberais vão poder se instalar em uma das áreas mais nobres da cidade toda uma extensão de cinco alqueires vai ser transformada em uma avenida perimetral e ainda vão restar 60 mil metros quadrados disponíveis para investimentos tudo isto é Arasatuba de hoje quem apostar com certeza vai integrar um bem sucedido parque de negócios do futuro a cidade está aberta a novos investimentos oferecendo a garantia de boas oportunidades de boas oportunidades Legenda por Sônia Ruberti